Falando um pouco aqui do Romênia Pro ainda, repercussão, Rafael Brandão conquista o título, conquista a vaga pro Olympia 2025, e aí isso aí dá possibilidade pra ele já ficar tranquilo, pensar, programar, desenhar, o seu off-season, a sua colocação de massa, não vai precisar ficar preocupado assim, cara, eu preciso colocar volume, mas eu também preciso ganhar minha vaga, como que eu vou fazer? Tendo a vaga, já é meio caminho andado, agora ele pode realmente repensar, recalcular, ver se vai fazer algum show ou não, ele já falou que a ideia, caso ele tivesse a vaga garantida no Romênia, era só voltar no Olympia, vamos continuar acompanhando pra ver, cara, a gente quer ver o Brandão competindo, mas a gente também quer ver ele evoluindo, então o fã agora tem que entrar naquela fase de, vamos ter paciência, vamos esperar, vamos dar suporte ao processo, o Neil Hill já provou que consegue fazer off-seasons muito bons, que consegue fazer o físico do Brandão andar, eu acho que é disso que ele precisa nesse momento, aqui a gente vê mais algumas imagens, e aqui alguém comenta, tem muito fã hoje, e muitas vezes o fã ainda não entende, não compreende completamente como é o processo de julgamento, que é um processo de julgamento realmente complexo, e às vezes tem uma ideia errada de quais são os critérios, ou de como funciona, alguém aqui comenta, por que falar open se não é tamanho que influencia e dá risada? O pior, é assim, tá? A gente tá aqui sempre pra educar, pra ensinar, pra trazer informação, pra que vocês consigam compreender o esporte da melhor maneira possível, mas o fã também precisa querer aprender, quando o cara faz um comentário desse e dá essas risadas, tipo, ele tá ali se colocando na posição que eu sei tudo, e eu estou rindo, enfim, é complicado. Bom, primeiro, por que falar open? Primeiro porque open é uma categoria aberta, sem limite de pesos, então não é um critério, é um requisito pra categoria. E como hoje a gente tem a 212, que tem limite de peso, e tem a Classic, que tem limite de peso, criou-se essa crença popular de que a open é volume, que não tem que ter estética, que pode ter cintura larga, que dane-se, o lance é trazer um mass monster, ah, a gente quer ver monstro, todo mundo quer ver monstro, mas não quer dizer que esse monstro vai ganhar, vai ter o melhor físico, pode ser que ele tenha um físico muito impressionante, como era o Nasser Al-Sombat, como era o Marcos Hu, como era o Brent Warren, mass monsters, mas que não tinha uma beleza, que não tinha uma estética, que não iam ganhar um olímpia, mas na open ainda, apesar de não haver um limite de peso, o que determina o vencedor é o conjunto, é uma combinação de volume, condicionamento, simetria e proporção, então o cara tem que estar proporcional, tem que estar simétrico, simétrico, o Akin tem muito volume, estava bem definido, mas a proporção dele não é boa, porque as pernas são muito grandes em relação à parte superior, nas poses de lado, por exemplo, e as costas são muito pequenas, estão muito aquém da parte anterior, então tira-se esta proporção que ele tem, acaba perdendo pontos aí, o Rafael Brandão não é o cara mais volumoso, mas ele traz um condicionamento que é muito bom, é perfeito de cair o queixo? Não, não tem sido, mas é um condicionamento que é muito bom, e ele tem ali a proporção, simetria, etc, que são excelentes, excelentes, então isso acaba jogando muito ele pra frente, e tanto o volume importa, importa sim, mas ele é apenas um dos fatores, tanto importa que quando o Rafael Brandão competia com 5kg a menos, ele era um pouco menor, ele tinha extrema dificuldade em ganhar alguns shows, em ganhar de caras que eram tecnicamente piores que ele, como era o caso do Akin, por exemplo, com esses 5kg aí, 4 de volume adicionado que ele acabou colocando, ele consegue dar um salto e vencer shows com uma certa facilidade, hoje em dia, não que foi fácil, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, e no momento que ele coloca mais volume, ele começa a brigar com caras lá de cima, então é uma falta de compreensão, muitas vezes, que não é culpa do fã, tá? Embora quando o cara fala isso e dá risada, é difícil se comover, né? Mas muitas vezes o fã realmente não entende, tem uma informação errada, tem uma ideia errada, justamente porque hoje tem também muita mídia, muita gente propagando um monte de coisa, muita gente falando sem saber, cara, é triste de ver o tanto de perfis produzindo conteúdo que não produzem, eles reproduzem, muitas vezes reproduzem coisas que não são certo e perpetuam informações que não são as corretas, então quando você escolhe passar informação, a sua responsabilidade é muito grande, muito grande, porque hoje a gente tem um público muito grande querendo aprender e querendo entender um pouco melhor do esporte, então sim, a Open não tem limite de peso, mas isso não quer dizer que o volume será o maior fator. Ah, mas não, não é assim, é o melhor físico, às vezes o melhor físico, como é a Open não tem limite de peso, às vezes nos shows top, o melhor físico é o cara que vai ter muito volume também, mas calhou pelo conjunto. Então é isso que a gente tem para entender e eu quero a opinião de vocês. E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth, olha só, vem aqui em estoque, creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas, a creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né, qualidade internacional, preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário, vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício, e a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora então no giasplementos.com.br e usa o meu cupom, você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Saiu um vídeo no canal do Miguel Crijo, ele está voltando aí de pouquinho em pouquinho, ele está muito fraco, ele não tem o sinal verde ainda do médico para treinar, como ele precisa realmente treinar, ele fala nesse vídeo aí que ele está com 136 quilos, como vocês estão vendo na legenda, ele fala das próximas competições, Arnold Classic Ohio não vai acontecer porque ele está com um coach novo e ele falou aí que está muito cedo, né, ele teria que começar um off, depois fazer um cutting e tudo mais, pela questão da lesão, acabou complicando isso, mas ele pensa em competir ali em torno de maio, fazer alguma coisa tipo New York Pro ou alguma coisa em volta ali, vai ter o Pittsburgh Pro também. Tem bastante shows ali ao redor do New York, perguntam se vai ser na América, ele fala que sim, será um show nos Estados Unidos e não na Europa, ele precisa se mostrar depois desse ano parado, né, ele precisa trazer de volta essa mídia e trazer de volta esse reconhecimento. Então é isso aí sobre o Mihal Krijo, a besta eslovaca. Quero falar agora do Pittsburgh, aconteceu ontem, olha só, Junior Javorski fica em terceiro lugar, trouxe um físico muito bom, muito poderoso, depois de um ano aí com bastante competições, sempre traz condicionamento, sempre traz um pacote interessante, é um cara grande que ocupa espaço no palco, conseguiu um excelente terceiro lugar num show aí muito forte, muito competitivo. Quem esteve lá em Piracicaba se deu muito bem, hein, pôde ver um show de alto nível. A gente viu isso aqui na live de ontem, o público comigo viu, a gente tinha acontecido só as prévias no momento da live, eu tava vendo o Livinho que tem uma linha maravilhosa, uma linha fenomenal, é muito bonito, mas por esse vídeo eu falei, cara, o Livinho parece que tá com uma camada de líquido sob a pele, apesar de estar bem condicionado, tem uma camada de líquido lá no glúteo, você vê que tá um pouco embaçado com aspecto soft na região ali da lombar também, na lateral da coxa, eu falei, não sei, hein, cara, o Livinho pra mim ele tá bem, tá bem de linha, condicionou, mas tá com uma retenção ali que pode ser um problema. E aí logo em seguida eu vi o vídeo do Fábio Júnior e falei, cara, pra mim o Fábio Júnior tá levando uma pequena vantagem sobre o Livinho, porque o Fábio Júnior tá mais sólido, mais condicionado, quer ver, eu vou voltar aqui, olha só o quadríceps dele, olha, vascularização no dorsal, vascularização no peitoral ali embaixo, quando ele contrai o peito, então realmente ele tava com menos líquido, tava bem condicionado, estava com aspecto mais sólido, isso provavelmente determinou a vitória do Fábio Júnior, que garante vaga agora pro Olímpia 2025 também na Classic Physique, ele que tem planos aí de ir pra Open mais cedo ou mais tarde, vamos ver como tudo vai acontecer, parabéns aí pro Fábio Júnior e pro seu coach, que aqui estão os resultados finais, primeiro Fábio Júnior, segundo Livinho, terceiro grande Júnior Javorski, o Luan de pouquinho em pouquinho galgando aí as colocações nos shows aqui no Brasil, quero muito a sua opinião, você concorda, você discorda, o que vocês acharam desse campeonato, vou ficando por aqui, mas já já eu volto com mais vídeos, valeu!